Levantei cedo, juntei a boiada A fé no peito e os pés no chão Meu velho carro cantou na estrada E o pó vermelho levantou do chão No passo lento saiu a jornada Pra Romaria na devoção Sou Romeiro que caminha Sou devoto do Senhor Caminhando pra terra santa Velha trindade da fé e do amor Aí na terra do Pai eterno Minha jornada durou longos dias Trabalhei duro o ano inteiro Fiz os meus planos pra Romaria Pedi aos anjos pra iluminar meus passos E o Pai eterno pra ser o meu guia Sou Romeiro que caminha Sou devoto do Senhor Caminhando pra terra santa Velha trindade da fé e do amor E ao ver ao longe seu santuário Templo sagrado Templo sagrado em forma de cruz Onde meu Pai fez a sua morada Com Santo Espírito Com Santo Espírito e seu filho Jesus Dos meus louvores por chegar de novo Na terra santa Na terra santa Sou Romeiro que caminha Sou devoto do Senhor Caminhando pra terra santa Caminhando pra terra santa Velha trindade da fé e do amor Templo sagrado Templo sagrado Inreferi Digo 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 Legenda Adriana Zanotto